MULATO 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 DEGAS MULATO DOR MULATO 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 Vida cota, vida tropa, eu nem mesmo fingia que anota Objetivo e que perdi tempo, acabou perdi tempo, tempo perdi a conta Vou pra falar com uma amiga conta, rica nova, esse é facto Canto deles não é pra ser de fato, se imicida, sem contrato Ainda tem nem coragem de juntar aqui e dizer que é pra sinta não Nunca tem nem tempo, mas pra discussão, vamos ready, let's go Uma vida com um churuboy, juro, faça uma canção, se faça uma canção Tirar, tirar pra ver que é normal, normal e pra você estar mal Bicho surruta contente, cadeiras da cunça na ninguém Eu fracasso que não sei roubo a fortuna, nunca Cuideiro na bunda, orelha na coluna Vivi sumo donjo, bucama bucabeça Rouba jubi sponjbo, bufoga bu magua Futsero escutinho, eu coli sem sangue, fica canyota Mimisi sossego, talento acero, pa quanta minha nota Ovejati ruid, junta maleta, pa ajudar minha cota Ovejati ruid, junta maleta, pa ajudar minha cota Olharia a putz, pa ver a mita, não gosto de vida cota Vida cota, vida tropa, anonis nem fingia que anota Objetivo e que perdi tempo, que vou perdi tempo, tempo perdi minha conta Por que falar com uma amiga que conta, e que noba, esse fato Canto deles não pode ser de fato, sem mistida, sem contrato Inde tenha coragem de junta e guinda, que eu posso internavo não Nunca tenha tempo, mas para discussão, homem Ready, let's go, une vida com churubo, eu juro Fato na canção, se fato na canção, vira-lo Fato na canção, vira-lo Fato na canção! Fato na canção, vira-lo Obrigado.